E a gente tem que falar rapidamente de uma questão que é extremamente importante. Vai acontecer no dia 21 de junho, a partir das 13 horas, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a primeira audiência pública para a criação do plano estadual do sistema carcerário. Nós, apesar de todos esses anos que nós temos, no Rio de Janeiro, não temos um plano que regulamente questões básicas de garantia dos funcionários, por exemplo, da CEAP, que é a secretaria responsável por essa gestão. E a gente estabeleceu uma relação muito legal com os colegas, inclusive um deles, eu prefiro não citar, ele falou, é, nós somos o patinho feito da segurança pública. Então é extremamente importante, essa audiência vai acontecer novamente na Assembleia Legislativa, na LERJ, do dia 21 de junho, a partir das 13 horas, ela é aberta a todo o público e a participação do máximo de pessoas é importante para construir esse novo conceito sobre o sistema carcerário.